Veja só Sei que palavras não consertam nada, mas eu acho que é melhor A gente conversar Afinal Nosso caso não difere que outros casos se acabaram, mas E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a somidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Tchau, tchau, tchau Amém.